Olá pessoal, sou a professora Fabiana e nós estamos trazendo aqui outro vídeo com mais outra dica para você que está se preparando para o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E essa dica também vai servir para outros concursos que tenham a Banca CESP como banca organizadora. Lembrando que os principais concursos, concursos mais concorridos, exigem um grau elevado do candidato de conhecimento e a Banca CESP é a banca ideal para a gente analisar certos conteúdos e certos tipos de situações e peguinhas. O tema da aula de hoje é sobre avaliação dentro da interdisciplinaridade. Bom, nós vamos analisar aqui como a banca abordou o conteúdo avaliação, mas não de forma tradicional, aquela forma que o candidato está acostumado a estudar, sabendo o tipo de classificação, quais são os tipos de avaliação. Nós vamos abordar o tema avaliação dentro de outros conteúdos, porque este tipo de dica é que vai fazer a diferença na hora da sua prova. Muitos candidatos estudam os conteúdos, tanto avaliação quanto planejamento, quanto currículo, sabem ali quais são as diferenças de cada um, quais são os tipos de avaliação, mas quando a banca pega uma questão mais aleatória, articulando com outros conteúdos, o candidato às vezes fica até com o pé atrás de poder resolver aquela questão, pensando que tem um peguinha dentro disso. Vamos analisar aqui uma prova, prova do STJ, prova muito concorrida, analista judiciário de pedagogia, em relação ao projeto político-pedagógico. Então ele pediu aqui para analisar dentro do projeto político-pedagógico. A avaliação é um ato dinâmico, que qualifica e oferece subsídios ao projeto político-pedagógico e orienta as ações dos educadores e educandos. Ela tem um compromisso amplo, não somente quanto à eficiência e eficácia, mas também com os resultados da própria organização do trabalho pedagógico. Questão correta, essa questão abordou o tema avaliação, só que dentro do projeto político-pedagógico. E é exatamente essa questão que a avaliação deve entrar, para reorientar e poder orientar, reorientar e orientar o trabalho pedagógico dentro do PPP. Lembrando que o projeto político-pedagógico, ele não deve ser realizado pela instituição e tratado como um mero instrumento burocrático, deixando ali de lado e deixando até mesmo estático. Ele deve, sim, ser sempre avaliado para até mesmo ajustar as questões que ocorrem no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dentro do ambiente escolar. Outra questão, o SESP colocou também a avaliação dentro dos parâmetros curriculares nacionais. Segundo a concepção de avaliação presente nos PCNs, o controle do desempenho do aluno deve ser feito mediante notas ou conceitos atribuídos com base em instrumentos de avaliação somativa. Então, aqui, ele tentou colocar a avaliação dentro dos PCNs, mas ele deixou a questão errada quando atribuiu a este tipo de avaliação neste documento como avaliação somativa. Na avaliação somativa, nós sabemos que é aquela avaliação que está mais relacionada à classificação dos alunos. E não é isso que os PCNs trazem. Os PCNs abordam, sim, a avaliação de forma contínua, que é a chamada avaliação formativa. Então, nós temos que ficar atentos a esse tipo de questão quando a banca articula os conteúdos entre si, exigindo ainda mais do candidato conhecimento. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esperamos vocês na próxima dica.